O meu tempo esconde, onde foi, para a noite, onde me deu pra mim Quando o ponte estava fora ali O meu chão ali de um filho, na parede de um filho, na parede de um filho, na parede de um filho Esqueci o ponte, pera, ou 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 pera O grave listened e formed, que foi, para a noite, onde me deu pra mim Quando o ponte da feira soure, queixou a passar os saios, como é de conforto em penalties Eu já saio de nada 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 Eu já saio de nada